Eu vou dizer pra você, hein, porque você não dizia, meu companheiro, porque não tem como desviar, meu companheiro. Vamos desviar. Lula, daqui um pouquinho você fala não, viu, Lula? Eu não queria ver. Você vai mandar, Lula, você não sabe não, que o porquê você tem, viu, Lula? Tá vendo, Lula? Beleza? Você, rapaz, você... Eu tô abandonando, meu companheiro. Você imita direito de mim, viu? Não, 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 não. É que o professor você fala. Eu tô abandonando. Vai ser incomparável, cada um pedacinho, né, Wilson, Lula? O homem aqui é bom, viu, Hélio? O homem é bom, Hélio. Ei, ele é bom, viu? O que mais? Só o Lula. Já, já. Daqui um pouquinho, daqui um pouquinho você entra, viu, Lulinha? Daqui um pouquinho, viu, Lula? Você vai falar só de Fábio Soares aqui também, viu? Valeu, obrigado, Hélio. Obrigado, obrigado. O Hélio tava ouvindo aí, viu? Ele tava ouvindo aí o nosso amigo Lula falando aí, viu? Eu vou dar um abraço pra vocês aí que tá ouvindo a gente também aí, ó. A gente tava com Tiradentes, Rua 7 de setembro, né, Wilson? Obrigado. A Dona Helena, a Maria Aparecida e a Eclísia, lá pertinho onde era aqui pro fórum. Obrigado a vocês aí, viu? Eu vou dar um abraço também pra vocês aí que tá ouvindo a gente. Wilson! Ó, gente, quem chegou aqui? Wilson, dá só duas gracinhas. Duas gracinhas? Gracinha, Gracinha Moraes, Gracinha de Chico Véi. Duas gracinhas. Aê! Wilson, essa música é sua cara, gente, olha. Enxuga o rato. Tem uma mulher aí que não gostou não, falando dela? Tá falando aí, cara? Boa noite, boa noite, boa noite pra geral, boa noite, boa noite pra todos. Menina, até balula. Léo, vocês esqueçam que eu já era pedreiro. Léo, é o seguinte, eu tô fazendo aqui a visita do seu programa, porque você sabe que eu ando em todos os cantos de Apodi e região. O programa de maior audiência no rádio de Apodi hoje é do Léo Viana. Em segundo lugar nós temos João Pagulho. Rádio, eu vou botar aquele negócio. Vai pra parte da rádio, eu vou botar na questão. É, é, é. É os dois programas de maior audiência em Apodi. Os outros programas não ficam raiva, outras rádios não ficam raiva, que realmente a Rádio Cidade fez igual a Red Bull. Criou a Asas, depois da internet, isso aí faz com que... O cidadão que ganhou aí a cesta básica, aquele dinheiro, tava escutando lá no horizonte, já perto do mundo ali de Rodolfo Fernando, aquele mundo ali. Jamais imaginava que a rádio tava pegando ali. E eu parabenizo aqui todo o pessoal da Rádio Cidade, você que é um grande profissional, leva alegria todas as noites pro pessoal que já teve, que já foi, que já é, que ainda vai ser, que tinha alguma coisa na vida que era, né, Léo? Você não entendeu? E a gente tamo aqui pra isso, pra prestigiar nosso amigo Léo, tá certo? A live vai já terminar porque Léo tem os compromissos, tem toda uma organização aqui, ó. Parece uma mesa de um cambista. Parece uma mesa de um cambista, porque eu não tô entendendo é nada, se isso é chinês ou se é francês, muito bem organizado. O que vem do céu? Olá! Wilson Oliveira, você, você dizer isso pra mim é um ponto, é um ponto de validez. Wilson Oliveira, olha bastante, né, na periferia do Abodi, região, região que é a TVOF, não é isso? De Porto Alegre, o Routor Fernando, você vê de Atero, Felipe Guerra, é, com o melhor Céberosado, o cara é uma, o Wilson, eu gostaria de você dizer, o cara é a minha letra pro chinês. Chinês, francês, holandês, diabo, é isso, eu sei que, você tá entendendo é o que vale. Um alô pro meu primo, meu primo Batata, João Gomes da Oliveira do Bairro, todo Zezinho, a Baronesa, todo o pessoal, Wendel, Wendel, Amorim, Marran, Zezé Viola, eu não entendi mais não. Um alô pra todos os ouvintes, eu escuto todas as noites, quando eu subindo, eu peço na Serra, né, por dia, eu escuto o problema. E a chefe, e a viagem, rapaz, eu não tá gritando não, Lula tá aqui no marido. Lula, você vai falar agora sobre o som do alto astral, viu, Lula? Vamos mandar mais dez, seis, zero. Meu companheiro. E o ratinho. Meu companheiro, minha companheira. Ratinho, o alô do pessoal. Meu companheiro é Sassolêntra, meu companheiro. Ah, chinês, amigo. Eu tenho um estudo que tá presente, que é Sassolêntra. Meu companheiro, não dá pra entender, não. Eu, eu sigo, eu sigo aqui, ó. Há um comentário do companheiro, meu companheiro, porque de repente, o som rolau, ela é o viado. Pensei, mas entendei, meu companheiro, porque pense, meu companheiro, eu tenho, eu tenho 19 dias, meu companheiro, meu companheiro, porque de repente, eu escrevo presente, a Sassolêntra, meu companheiro, mas não entendo essa... E aí, como é que eu faço pra ela o ratinho? Como eu faço pra ela, ele não acompanha, não. Vai pra ela. Eu não segura aqui, pessoal. Ah, parai, estamos lá. Melhor que você é Lula, Lula. Lula temоко. Professor, Aguinaldo, Aguinaldo Sousa, Luísa Guimarães, Luísa Geniclésia, né Rati, Geniclésia, também tem Paulo, Paulo Regina, tem aqui também Nuno Motos, aqui também milandês, tem milandês Alex, né, Alexia, é a Arábia, 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 ui que legal, e também deixa eu ver aqui, aqui tem pão corno, tem pão corno ali, tem mais, tem mais, tem mais, que porra de gente Bruna que tá aqui, olha Bruna Acácia, a casa do Bastos dos Cabros, é Bruna o que? Léo tá dizendo ali que a sua sua, ele é, é a garota sua, ele olha, sim, Adail, Adail usa, Adail usa, adail usa aquela coisa, né, é pra galera, né, né, cê vai comer o pão com ovo, eu senti o cheiro, eu senti o pão, eu senti o pão, você tá bem, gente eu fui lá no, 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 no computador, do Rati, ou você é vir, no tape, no tape, no tape, e, diga Léo, não tá pegando mais pra trás, rapaz você, Você perto do Léo aqui é humoral viu? É humoral porque a gente... O homem que veio do céu é esse aqui viu Léo? O Brunicano, Leu Viano Ui Solveira, Cababó Barondeza Barondeza Meu companheiro, minha companheira Eu não estou de brincadeira meu companheiro Meu companheiro, minha companheira Você presente Por que meu companheiro, minha companheira Por que esse homem é nipotente Por que meu companheiro, minha companheira Pra entender essa letra Meu companheiro, minha companheira Pense 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 A idade é hoje, eu morei dez anos de Natal e eu estou aqui, eu cheguei desde 2012 e eu conheci uma pessoa especial na minha vida, que é Edinha, certo? E algumas pessoas que me conhecem, sabem, me dão oportunidade e me ajudam, certo? De preferência, especialmente ao meu tio Bebeck, que trabalha no Samuco, que é o Gilberto Perdido, certo? E eu falo com amor e carinho a ele, ele já me ajudou várias vezes e eu acredito que o Léo me deu essa oportunidade de estar aqui falando, aqui presente. E o meu tio Raimundo também, que mesmo com as dificuldades que nós temos, Léo, o meu tio Raimundo me ajuda, cara, certo? A minha avó, que é um pouco doente, certo? E algumas pessoas me ajudam aqui, cara, com amor e carinho, algumas pessoas me dão oportunidade, que isso eu vou falar a todos, vou passar a noite todinha aqui, certo? E uma delas é o Júlio Barbosa também, certo? Entendeu? Então, eu me emociono assim um pouco em falar, entendeu? E eu tenho que ir embora para Natal várias vezes, vou estar aqui para o meu apodir, eu amo o meu apodir, tá?